Dizem que o meu povo é alegre e pacífico, eu digo que o meu povo é uma grande força insultada. Dizem que o meu povo aprendeu com as argilas e os bons senhores de engenho a conhecer seus lugares. Eu digo que o meu povo deve ser respeitado como qualquer ânsia desconhecida da natureza. Dizem que o meu povo não sabe escovar-se nem escolher seu destino. Eu digo que o meu povo é uma pedra inflamada rolando e crescendo do interior para o mar. Dizem que o meu povo é alegre e pacífico, eu digo que o meu povo é uma grande força insultada. Dizem que o meu povo aprendeu com as argilas e os bons senhores de engenho a conhecer seu lugar. Eu digo que o meu povo deve ser respeitado, deve ser respeitado como qualquer ânsia desconhecida da natureza. Dizem que o meu povo não sabe escovar-se nem escolher seu destino. Dizem que o meu povo aprendeu com as argilas e os bons senhores de engenho a conhecer seu destino. Dizem que o meu povo não sabe escovar-se nem escolher seu destino. Dizem que o meu povo é uma pedra inflamada rolando e crescendo do interior para o mar. E que o meu povo não sabe escovar-se nem escolher seu destino. Dizem que o meu povo é uma pedra inflamada rolando e crescendo do interior para o mar. Dizem que o meu povo não sabe escovar-se nem escolher seu destino. foi em qualquer esquina, em qualquer Brasil. No esgoto do espaço, em tendas de cidades, uma poronga lumiou, matando todo o aço, da madeira brotou, essa seiva pura, da esperança das cabeças. A gruta se abriu, quando o IP floriu, quando o IP floriu. Os moços se amaram, nossa selva se comprou, as notícias já gritaram. Quando o IP floriu, quando o IP floriu. Quando o IP floriu, em qualquer esquina, em qualquer Brasil. O IP floriu do esgoto do espaço, em tendas de cidades, uma poronga lumiou, matando todo o aço. De noite sinto o cheiro de ácrias, sintomas do amor. De noite sinto o cheiro, de noite sinto o cheiro, de noite sinto o cheiro. Sinto na boca um gosto... De emoção, de ânsia, que me deixei, de luzes no rosto, pinturas que marcham. O medo, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, mas quando as luzes se apagam, O palco fica triste, eu não existo, sinto solidão, 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 solidão. A razão disso tudo é o meu desapego com felicidade. Essa insistência em correr, deixando adereços soltos no chão, soltos no chão, soltos no chão. Desprezo às entranhas de um amor antidemocrático, paralítico. Ficou, 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 tirou a sua cabeça, o soladeiro se casou. Hoje a visão é boa, toma coca-cola, toma banca-luz. Outro dia quase leva a barba, me ensina o ouro até pichador. Então se resigui na casa dos chinelos, embalou o neném. Mas dentro da camiseta atrás já se saiu o pincel. E de repente escolhe a arma é um ator. Mandeira dobrada, subjulgado pelos seus talentos, sentimentais talentos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.